Salve, salve, nação! Saudações, ubrunegras! Quero te pedir um favor, não pule o vídeo, escuta só um minutinho que eu tenho a dizer que é muito importante, tá bom? Galera, faz uma semana que um outro canal meu foi hackeado, o Footreact, e de lá pra cá, esse canal aqui perdeu o alcance. Eu quero pedir a sua ajuda, a sua colaboração, se você gosta do meu trabalho, gosta aqui do nosso canal, você pode me ajudar da seguinte forma, dando like, fazendo qualquer comentário aqui no vídeo, qualquer comentário, tá? E compartilhando o vídeo aí no seu grupo de zap, pra um parente, pra um amigo seu, ou então lá no Facebook, cara, compartilha o link lá desse vídeo, compartilha no Instagram, qualquer lugar, vai ajudar bastante, e eu só tenho que pedir ajuda pra você, porque assim, irmão, na moral, tô sendo sincero, eu não sei o motivo por que esse canal perdeu o alcance, não tem explicação, então só você pode me ajudar, se você gosta do nosso trabalho, dos nossos vídeos, se você é flamenguista, principalmente, me ajuda aí, tá bom? Muito obrigado a todos, separei pra você aqui, cara, um vídeo bem bacana, né, com o Felipe Luiz falando do problema que ele teve, e também, cara, temos novidade, Rodrigo Caio vai para o jogo contra o Bangu, um vídeo bem curtinho, bem top, então vai passar rapidinho, que você nem vai ver, assista o vídeo completo, que isso sim vai ajudar bastante o meu trabalho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN como creditor, simbora! ESPN FC de volta, qual no Happy Hour que você se diverte? No começo do programa aqui, o Zinho falou o seguinte, como é que vai começar jogando esse Flamengo na Supercopa? Vai ser com o Felipe Luiz, vai ser com o Ayrton Lucas, como é que fica a outra lateral? O Felipe Luiz, ele deu uma declaração que é muito importante para responder essa pergunta, ele jogou, agora essa partida do sábado, mas ele chegou a pensar que não jogaria mais bola depois da última lesão. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Eu queria agradecer o primeiro departamento médico, que os fisioterapeutas ficaram comigo aqui nessas férias, trabalhando, chegando a lidar nesse tempo aqui, se eu não fosse voltar a jogar futebol. Eu realmente tive medo, e esses caras ficaram comigo aqui, em todo momento, momentos difíceis, agradecer os gols de vocês, todos vocês, e depois dizer que a alegria que eu senti no campo hoje é de um time, que é o que eu falei para o Elisandro de começar o campo, ninguém é maior do que a equipe, nenhum jogador é maior do que a equipe, e eu sinto nesse time, eu sinto. Que forte isso! A declaração do Felipe Luizinho, e eu já vou jogar essa bola para você, porque que ele é de grupo, que ele sabe falar, que ele une todo mundo, a gente já sabe, mas é muito emblemático, porque um jogador com a idade que ele tem, com esse receio de voltar a campo depois de uma lesão como a que ele teve, expõe que talvez esse revezamento seja mais comum do que a gente vai imaginar durante a temporada. Sem dúvida, e é importante, né? É muito desgastante, são muitos jogos, o Flamengo, por seu mérito, está em muitas competições de decisão. A gente está falando assim, vai jogar a decisão contra o Palmeiras, depois já tem o Mundial, e depois tem a Recopa, né? Contra o Barcelona de Guayaquil. Então, em um período curto, jogos grandes, decisivos, de que vale taça. E isso exige um desgaste, né? Há um desgaste maior, jogo de decisão, o jogador, a parte mental com a física, junta e é muito maior esse desgaste. E assim, eu fiquei muito tocado pelo que ele fala no final. Além do que ele diz, de que agradece ao departamento médico, aos fisioterapeutas, é legal, mas ele fez por onde também, porque ele se dedicou nessa recuperação. E é muito bom que o Felipe Luiz em campo contribui muito ainda. É um jogador diferenciado. Ele é diferenciado fora de campo, na conduta, no profissionalismo, mas dentro de campo também, joga muito. Tem uma contribuição enorme para o sistema e para o jogo do Flamengo. Agora, eu gostei muito do que ele falou no final. Nenhum jogador é maior do que o time. Isso, para mim, eu, a minha carreira toda foi pautada por isso. Se um jogador fica maior do que o time, vai ter problema lá na frente. Vai causar um problema dentro do grupo, dentro do vestiário. Pascoal viveu isso, foi gerente de futebol, foi diretor de futebol. Então, quando ele fala isso, já é um recado para todo mundo ali. Não, eu sinto isso, eu não vejo isso, e isso não pode acontecer. Tem muito jogador grande no Flamengo. Esse eleito do Flamengo tem jogadores de altíssimo nível e com um currículo espetacular. Mas ninguém pode ser maior do que o time, do que o Flamengo. E aí é um caminho para as conquistas acontecerem. Já é um recado, Pascoalzinho, para o próprio grupo ali, do Felipe Luiz? É porque ele é um cara muito experiente, né? É um cara que tem passagem por seleção brasileira, passagem brilhante no futebol europeu. E é um cara que ninguém duvida do que ele pode fazer dentro de campo. Porque no caráter dele, todo mundo sabe que é um espetáculo de pessoa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele era ainda juvenil para passar para a Júnior, no Figueirense. Ah, que legal. E ele é um garoto, desde aquela época, com 16 para 17 anos, um garoto espetacular. Sempre foi. Sempre foi inteligente, sempre gostou de rock and roll. Ô, Pascoal... Fala. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a grande audiência do nosso clube, eu estive com ele e ele mandou um abraço muito especial para você, de agradecimento. Falha minha de não ter falado isso antes para você. Não, não. Mas eu achei muito legal o reconhecimento da importância sua. Quando você está brigado com o Pascoal, você não passa isso. O Pascoal, né? Eu falei para o Felipe Luiz, menos Felipe Luiz. Pô, ele vai ficar muito grandão. Vai ficar muito... Não, ele não tem que agradecer porque o talento dele fala por ele. É porque ele era muito menino e o André Luiz, que também jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, era o titular do Sub-20 e ele vinha para chegar no Sub-20, entendeu? E ele era um baita lateral. Tanto que o André foi jogar em meia para poder o Felipe jogar na lateral. Então, esse é um cara especial, um cara diferente mesmo. Sim, a minha participação foi uma cabecinha de alfinete. Eu fico muito feliz que tenha ajudado em alguma coisa na trajetória dele. Mas ele é diferente mesmo. O cara que pode... E ele tem moral para chegar nos caras e falar, porque ele sabe falar e sabe se posicionar dentro desse área. Agora, Mauro, pensando em campo, né? A gente viu uma final de Libertadores, que o Felipe sai machucado e o Ayrton entra. Rapidinho, só para a gente projetar, assim, quão diferente fica esse Flamengo e como pode fazer falta agora o Felipe Luiz, já que o contexto é outro. Ah, mas eu acho que ele pode jogar contra o Palmeiras, não? Sim, sim. Eu digo diante do que ele fala de lesão, diante da idade, essa transição. Ah, não. Ele está se preparando, acho que, para encerrar a carreira, para ser técnico, mas voltou muito bem, ficou muito feliz. Jogou bem, deu assistência para o último gol do Gabigol. Ele é diferenciado, a ponto do Tite ter convidado ele para passar um dia na CBF batendo papo só sobre futebol. Sim. E é um cara que, quando não está fazendo nada, está lendo, está se instruindo. Então, ele é realmente diferente, torço muito para que a carreira seja longa, mas acho que ele já está preparando aí um caminho para ser técnico e esse tipo de discurso ele vai fazer muito nos vestiários. Aqui ninguém é maior do que o time e tal. Subiu o som, a gente tem que fazer mais um intervalo na volta. Rodrigo Caio relacionado não joga desde julho do ano passado. A gente vai falar disso aqui no nosso clube. Olha, está quase na hora aqui de acabar o chopp double, heinzinho? Mas antes disso, eu quero te ouvir sobre o Rodrigo Caio, que não joga desde a derrota para o Corinthians na Neokímica Arena, aquele gol contra do Rodinei, e agora está relacionado para a partida. Julho. É, julho do ano passado. Tem tempo, heinzinho? E agora está relacionado para a partida. O que é que dá para esperar dessa volta dele ao campo no sentido de se firmar de novo no time? Olha, assim, talento, qualidade, indiscutível, saber como ele fisicamente vai estar. Agora, a gente estava falando do Felipe Luiz, esse é outro também. Atleta profissional, sério, competente, disciplinado, um cara comprometido com o grupo. Então, a gente, pessoas assim, jogadores assim, a gente torce ainda mais. Então, vai a minha torcida para que ele possa jogar, entrar, não sentir nada, e dar sequência à sua carreira. porque é um cara que está se esforçando demais, né? Se dedicando demais para retornar. Se o Felipe Luiz diz que ficou com dúvida de se voltaria a jogar, imagina o Rodrigo Caio, porque há tempos ele vem passando por essas dificuldades, né? Então, é desejar toda a sorte do mundo para ele, um bom retorno, porque é um cara que merece. Amanhã tem Bangu e Flamengo, e o pré-jogo esquenta aqui com a gente no nosso clube. Mais uma parada aqui no ESPN FC. Tá aí, galera. Um vídeo curtinho e top, né, cara? Com o depoimento do Felipe Luiz, né, no vestiário, falando ali com os jogadores. Bem bacana, né? Ninguém é mais importante do que a equipe. Nenhum jogador é mais importante do que a equipe. Show de bola, Felipe Luiz. Gosto demais do Felipe Luiz, que é um cara muito querido. É um querido, cara. É isso aí. E também, né, cara, a novidade, né? Rodrigo Caio, graças a Deus, tomara Deus, cara, que ele não se lesione mais, tomara que ele consiga, sabe, dar continuidade na carreira dele, porque ele é um cara do bem, é um cara que não faz mal para ninguém, é um cara que é craque de bola, tem um talento absurdo, só que ele tem esse problema de lesões. Deus abençoe, Rodrigo Caio, que você possa ser iluminado, cara, que essas lesões sumam, desapareçam, que você possa jogar super bem, que você possa dar continuidade na sua carreira, porque você merece. Você é um cara nota 10. É isso que eu desejo para você, Rodrigo Caio. Pessoal, é o seguinte, eu falei sério no começo do vídeo, o canal aqui está com crise de views, é isso aí, se você comparar, há sete dias atrás, para trás, no caso, no começo do mês, o canal tinha 100, 200 mil, 300 mil views em alguns vídeos, agora a gente está pegando 10, 15, 30, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que é, se eu soubesse, eu resolveria, foi desde quando o nosso canal Food React foi hackeado, de lá para cá, foi dia 13 que aconteceu isso, no dia 16, a view do canal que caiu, e até agora não voltou ao normal, por isso que eu pedi para você, dá essa moral para mim, me ajuda, compartilhe o vídeo, onde você quiser, e assista o vídeo o máximo que você puder, nos próximos vídeos, que eu posso estar aqui no canal, se o vídeo tivesse 8 minutos, 10 minutos, assista o máximo que você conseguir, porque daí você estará me ajudando para caramba, muito obrigado, e sempre deixando aquele like, e fazendo o seu comentário aqui, porque cara, é o seguinte, eu trabalho aqui, eu ganho dinheiro com isso, ganho, sou feliz com isso, muito, porque eu faço que gosto, ganho dinheiro, e, ajuda a minha família, eu acho que você também gosta, de pegar os vídeos cortados, com as notícias, com matérias bacanas, às vezes tem alguma treta, alguma polêmica, eu acredito que você também curte, o nosso trabalho, e você gosta, de assistir também, aqui no nosso canal, o resumo do dia a dia, então, por isso que, é uma parceria, você me ajuda daí, e eu faço o trabalho aqui, para te servir, com os melhores vídeos, relacionados ao nosso Flamengo, tá bom? É uma troca que a gente faz, muito obrigado, eu só tenho a agradecer, a todos vocês, não tenho nem, nem como agradecer, vocês que fazem, este canal ser um sucesso, tá bom galera? Muito obrigado, uma excelente noite, um bom dia, uma ótima terça-feira, para todos nós, que o Megão, possa ter mais uma grande vitória, aí, em cima do Bangu, tá bom? Saudações, rubro-negras, mais uma vez, obrigado, fui! Tchau,